Olá gente, bom dia. Olha só, eu tô fazendo uma nova gravação do veneno de rato, porque está havendo muitas perguntas, as pessoas estão muito em dúvida, entendeu? Vou tentar aproximar aqui o máximo para vocês verem, tá? Mais de perto a câmera, se melhorou um pouco. Então, com relação à quantidade, gente, é como fazer brigadeiro, entendeu? E também vocês podem fazer com outros ingredientes, acrescentando outros ingredientes. Bom, aqui deu certo, porque aqui não tem rato, parece quase um gambá. Então, por aí você já vê, já. Então, eu vou fazer agora uma receita que entra o cimento, tá, gente? O fubá, a água tá aqui, porque é como fazer uma massa de cimento, né? Como você fazer uma massa, você faz uma mistura, mistura as três coisas. Vou acrescentar açúcar, porque chama também, ajuda também a matar a formiga. Aonde você colocar, só tem que colocar longe de animais, né? Coloca no buraco, porque geralmente aqui os ratos aqui fazem buraco, né? Eles fazem buraco e e entram. E dentro, dentro desse veneno, eu vou colocar, ó, pedrinhas, escamas de só da cáustica. A gente pega, ó, com a pinça. Quem não tem pinça, pega pregador. Não toca a mão, não, gente, tá? Então, eu faço assim, eu faço a bolinha, eu junto. Vamos dizer que eu, 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 eu não, eu não meço, eu não, entendeu? Meu cimento tá até um pouquinho, é a quantidade que eu preciso, entendeu? Quantidade que eu preciso? Eu não, eu não, eu não meço. Aí eu boto isso aqui, fiz isso aqui. Botei o açúcar, olha só, se isso é difícil. Não é difícil, gente. É como fazer um brigadeiro, você vai enrolar um brigadeiro, alguma coisa assim. Aqui, ó, eu misturei. O meu cimento tá um pouquinho empedrado, tá? Você quando vai querer que faz a massa, pedreiro, você aí, pedreiro, ou... Que tem que mexer com isso? O que a gente faz? A gente molha, ó, botei o açúcar. Quiser botar mais açúcar? Bota mais açúcar. Então, você vai fazer essa massa aqui ficar mole. Como é que ela vai fazer ela ficar mole? Botas de água. Vai deixar o ponto. Ah, passou o ponto. Bota mais um pouquinho. Ah, não, tá no ponto certo, entendeu? Então, fica difícil. As pessoas ficam perguntando pra mim, é... A quantidade. Eu posso dizer pra você que é a quantidade que você necessita, entendeu? Não sei qual a quantidade de rato. Se você só tem um rato na sua casa, você não vai fazer 50 bolinhas pra um rato só. Ah, não sei o que você queira. Olha aqui, ó. Então, eu fiz isso de propósito. Ficou aguado. Ficou aguado, gente. Olha aqui. Acrescenta mais fubá. Acrescenta mais cimento. Até que fique o ponto que a gente quer, entendeu? Não é uma coisa difícil, um bicho de sete cabeças. Ah, você não colocou direito, você não colocou a quantidade correta. Porque isso aqui é uma coisa simples, uma coisa que uma dona de casa faz, entendeu? Pode fazer. Pode fazer. é porque eu tô gravando aqui sozinha. Se não ia fazer pra vocês a bolinha. Eu vou ver se consigo aqui chamar um dos meus filhos pra poder segurar pra minha câmera, pra eu ensinar vocês melhor. Só um momento. Vai. Então, olha só, gente. Presta atenção aqui, ó. Meu cimento tá um pouquinho um pedrado que eu comprei. Tem bastante tempo. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui a vocês. Pegou isso aqui? Ó. Vocês peguem, gente. Deixem numa textura, numa um ponto, ó. Eu vou colocar aqui agora a soda cáustica. um pedacinho de soda cáustica. Bem no centro, bem no meio. E não façam sem luvas. Não façam sem luvas. Eu não fico vendo. Ah, olha aqui, ó. Como é que eu faço as bolinhas? Como é que... Só fazer isso, gente. Aqui, ó. Coloca. Se quiser deixar. Ó. Deixa um pouquinho umedecido. Se quiser. Pega o açúcar, ó. Você tá tentando chamar atenção de um... De um bicho. Bicho gosta de comida. Entendeu? Então, vai ficar melhor ainda assim pra matar os ratos. Aqui os ratos nós conseguimos matar. Entendeu? Então, você vai vai fazendo assim, ó. Vai... Quero fazer mais, tá? Eu quero fazer dez bolinhas. Junta essa quantidade. Ou então, ó. Quero fazer uma bolinha menor. Uma bolinha maior. Entendeu? É só vocês fazerem essa mistura. As pessoas estão me cobrando muito a medida. Como fazer. Ah, não adiantou. Bom, se adiantou num lugar, vai adiantar no outro. A não ser que na sua casa tenha gambá, não tenha rato. Entendeu? Porque esse aqui... Ainda mais esse aqui. Ainda mais esse aqui. Que eu faço. Coloco a soda dentro. Não tem como. Cimento. E eu ainda faço assim. Pra lambuzar. Ó. Fique com o brigadeiro. Daqui a pouco seca. Eu deixo... Nem chega a secar. O que eu faço? Eu jogo no buraco. Daqui a pouco eles estão aparecendo mortos. Entendeu? Você coloca no canto. Desde que não tenha animais. Crianças. Crianças, gente. Não deixe. Tá? E ao preparar, usem luvas. Então, os ingredientes são... Já que você quer uma quantidade, você pega 100 gramas de fubá, 100 gramas de cimento. Você pega 100 ml de água. E você pega 100 ml de açúcar. E uma pequena quantidade. Nem 10 gramas de soda cáustica. Tá vendo? E você coloca no meio. Quando o rato ruer, esse aqui vai ficar endurecido. Primeiro com cimento, o estômago dele já vai acabar. Se ele for insistente, for muito guloso, ele vai até o final. Porque a soda que tá aqui dentro, ela vai começar a se dissolver. Então, começando a se dissolver, vai matar rapidamente. Vai matar rapidamente. Então, eu só peço a vocês que tomem cuidado, pelo amor de Deus. Com crianças e com os seus animais. Tá? Coloquem no lugar correto. Tá? Pra não haver nenhum tipo de problema. Então, eu já tenho um vídeo de veneno de rato. Mas não com todos esses ingredientes. Somente com dois. Que já funciona. E esse aqui agora, porque aqui em casa tava aparecendo ratazanas. Eu fiz esses maiores. Ou melhor, com as escamas. Porque ficou melhor pra matar. Porque eles estavam resistindo. Então, eu tive que inventar alguma outra coisa. Ainda tem linhaça que a gente pode colocar dentro. Tem muita coisa, gente. Tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Tá? Eu reparei que a minha voz tá um pouquinho fanha. Que eu tô resfriada. E... Que vocês consigam matar o rato aí de vocês. Tá? Mas a medida é essa. Então, se querem uma medida, coloquem 100 ml de cimento. 100 ml... 100 gramas de cimento. 100 gramas de açúcar. 100 gramas de fubá. E 100 ml de água. Com algumas escamas. Com algumas pedrinhas. Você pode pegar com a pinça. Se não tiver pinça em casa, não pega com a mão. Pega com o pregador. Segura aqui, ó. E bota bem no meio. Por quê? Ela vai se dissolver. Como tá úmida, ela vai se dissolver aos poucos. Entendeu? Mas você faz e coloca logo no lugar. Pra não te afetar. Tá bom? Assim, espero que eu tenha atendido os pedidos que me fizeram. Tá, gente? Que Deus abençoe vocês. Tá? Que vocês consigam matar os ratos. Que fazem mal a gente, né? E assim, ó. É como se fosse uma massa de pedreiro, de cimento. Eu não meço, não. Eu misturo. Eu faço a mistura aqui. Ó. Boto. Vejo se a consistência tá boa. Se não tiver boa a consistência, ó. Ou eu boto um pouquinho mais de fubá. Ou eu boto um pouquinho mais de açúcar. Entendeu? Porque a gente tem que ter criatividade. Tem que ter, ó. Fiz bem molezinho, ó. Tá vendo? Ai, né? Vai falar. Ai, não deu certo. O meu não deu certo. O meu não deu certo. Por quê? Porque você não fez. Mistura, gente. Tenta. Aqui, ó. Ó. Enrijeceu já. Entendeu? Enrijeceu. Você vai pegar a pedra. Se quiser botar duas, três. Vai se dissolver. Essa pedrinha aqui vai se dissolver. Entendeu? Não deixem de colocar. Não deixem de fazer. Usem luva. Eu só não tô de máscara. Porque não tá evaporando. Aí aqui, ó. Ah, André, ó. O meu fica... A minha bolinha fica toda a mordo. Só fazer isso aqui, gente. Bota cimento. Ah, essa bola tá muito grande. Tá grande. Tá bom. Divide no meio. Ah, mas a soda ficou do lado de fora. Bota mais cimento. Entendeu? É improviso. É improviso. É... Como assim, gente? É... Lei da sobrevivência. A gente tem que aprender a fazer. Não, a gente não pode ficar tudo com medidas. Entendeu? Então... Que vocês consigam matar os ratos. Os bichos. Só espero que não tenha cobra assim como meu... Onde eu moro que tem. Coloquem lá, tá? Ficou mole. Acrescenta um pouquinho mais. Aqui não vai importar. Porque... O que tem pra matar o rato tá aqui. Tá? Pra ficar mais gostoso. Mela, com açúcar. Sabe a bagunça? Ó. E faz a bolinha. Que tamanho é a bolinha? A bolinha é o tamanho que você quiser. Tá bom? Então fiquem com Deus. Muito obrigada por toda a atenção. Por todo o like. Por todas as reclamações que eu vejo como construtivas. Menos... Só não vejo construtivas aquelas que me xingam. Mas tudo bem. É... Deus que perdoe esses que... Que cismam de xingar a gente. É... Certamente é porque não tem o que fazer. Aí fica na internet fazendo besteira. Tá, gente? Então... Que vocês possam conseguir matar o rato. Eu vou colocar na descrição. Eu não vou esquecer... De colocar essa nova receita... Do veneno de rato. Então aquela foi a primeira. Essa vai ser a número 2. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Que Deus abençoe a família de vocês. Beijo. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto